Oi, pessoal! Tudo bem? Estou eu aqui com a minha turminha, né? Então, as crianças hoje vão me ajudar a fazer uma... O que nós vamos fazer? Panqueca! Panqueca! Panqueca, em português. Panqueca americana para o café da manhã, tá? Hoje, domingo. Agora de manhã, gente, nós vamos fazer e gravar para vocês, né? E as crianças vão me ajudar. Eu espero, né? Que me ajudem. O que nós vamos usar, então, gente? Eu já separei aqui as coisinhas. Daí eles vão só misturar, né? Né, Panqueca? Aqui eu tenho um copo e meio de farinha de trigo. E aqui tem o quê, Panqueca? Dois? Dois ovos. Dois ovos. Vanila. Aqui a vanila é baunilha, né? Nós vamos usar baunilha. Nós vamos usar pasta porque é o extrato. Mas eu não tenho extrato, eu vou colocar a pasta. Um pouquinho da pasta. O que é mais forte, né? Que deixa bem um sabor gostoso. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar. Aqui duas colheres de chá de fermento. Três quartos de leite. Três quartos de copo de leite. Três quartos de copo de iogurte. E o iogurte grego, né? Aquele iogurte um pouquinho mais concentrado. Mas acabou que eu tive que juntar com o outro. Bom, mas enfim. Três quartos de iogurte. E eu vou usar também duas colheres de sopa de óleo de coco. Derrama o trigo? Não, meu amor. Então, como que nós vamos fazer a panqueca? Vamos começar, então? Tá, vamos lá. Deixa a colher aqui. Vamos tirar essa colher daqui e vamos colocar aqui. Porque nós vamos... Mistura, mistura. Eu vou deixar vocês misturar. Nós vamos misturar primeiro os ingredientes secos, tá bom? Então, calma, coloca esse açúcar. Coloca o açúcar aqui. Coloca tudo, pega. Pega assim, ó. Ó, o potinho. Coloca aqui. Todo? Todo, todo. Isso. Na mistura. 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 Uhum. Muito, muito. Muito. Isso. 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 Aí, agora... Não, agora não é o ovo. Só os secos. Agora, Micaela, vai misturar esse. Então, pega o potinho. Eu só queria pegar com a mão. Uma potinha assim, filha. Pega aqui, ó. Esse. Pega o potinho. Joga aqui. Mistura. Mistura aqui. Mas a Micaela não entendeu, não. Então, coloca esse. Esse aqui. O Ado, então, mistura. Vai, coloca aqui. Agora mistura, ok? Depois nós vamos misturar. Isso aqui, Ado. Isso aqui. A mesinha. Nossa, já virou a luz. Isso. Pode misturar tudo, hein? Isso. Vamos tirar esse daqui. Aí, agora dá uma misturadinha. Cuidado pra não derramar. Muito bem. Muito bem. Eu quero fazer os ovos. Você quer fazer os ovos? Não, eu quero. Vamos deixar. Ó, tem um ovo, tem um leite, tem um iogurte. Um pra cada um, tá bom? Só os ovos. Tá bom. Ó, o pessoal tá vendo lá a gente fazer. Ó, gente. Nós já misturamos os ingredientes secos. Não, não, não. Esse aqui? E agora, pera lá. Não, não, ainda não. Ainda não. Espera aí. Agora, nós vamos deixar esse daqui bem ali. Nós vamos misturar agora os ingredientes desmolhados. Fica lá pra colocar o ovo. Eu quero colocar... Você coloca o iogurte. É assim, gente. Vamos ver o que que vai dar. Espera, agora vamos colocar o outro. Micaela vai colocar o leite. O leite. Muito bem. Ah, Águia, você coloca a vanila. Ah, esse, Águia, que tal? Eu queria colocar o leite, gente. Vamos colocar pra cá, agora, o iogurte. Quem quer colocar o iogurte? Você quer colocar o iogurte, Águia? Então, tá. Já que ninguém quer colocar o iogurte, a mamãe vai colocar, tá bom? Ó. Vamos colocar o iogurte todinho. E depois o Águia vai colocar também a vanila. A baunilha. Né? E vamos ver o que que vai dar. Eu espero que dê certo. Você quer me colocar, Águia? Espera, agora eu vou colocar a vanila, tá bom? Tá bom. Deixa a mãe abrir, então, esse. Deixa a mãe abrir. Agora o Águia, agora deixa o Águia. Olha, mãe, olha! Muito bem, já misturou bastante. Agora o Águia vai colocar... Agora o Águia vai colocar esse daqui, ó. Na verdade, esse daqui é um pouco difícil de... Oxe! Gente, o coração, olha aqui. Águia, aquele ali é um pouquinho difícil de colocar, porque ela é bem... Ela é bem durinha pra cair, né? Eu não sei se você vai conferir. Muito bem, muito bem. O coração... Tem o coração que tá sofrendo pra abrir a... Tem que... Agora o Águia vai colocar... Esse aqui. Todo? Nossa, só um pouquinho. Ela é bem concentrada, gente. Ela é bem... É uma pasta mesmo, ó. É uma pastinha. É uma pastinha, então... Tem que dar uma balançada, assim, pra ela cair. E... Ó, ó. O Águia não misturou ainda. O Águia não misturou ainda. Deixa ele misturar um pouquinho. Mas a mamãe vai colocar, porque esse aqui... Chora! Esse aqui eu ainda não... Eu não tinha tirado a quantidade certa. Então, ó. Duas colheres de sopa de óleo. Eu vou colocar o óleo de coco aqui. Mas pode ser o óleo... Bom, bom, né? Mami, como é que você mistura? Agora... É, ó. Pode misturar, Calma. Depois a Micaela vai misturar e depois o Águia também. Tá bom? Vamos ver o que vai sair aqui. Muito bem, Calma. Tá bem. Agora é a vez da Micaela. Dá pra me desumar. Eu já peguei, assim, uma vasilha alta, assim, gente. Por quê? Porque eles misturam com muita velocidade, né? Pra não fazer muita bagunça. Tá cheiroso, Micaela. Tá cheiroso? Agora o Adrien misturado. Vai duas superfas. Muito bem. Ninguém derramou? Ó. Parabéns. Agora nós vamos misturar esse daqui, né? Com cuidado. Outra coisa que eu fiz também, que eu peguei, foi esse fuê pequenininho aqui. Justamente pra ver se não fazia, assim, muita bagunça. Agora esse daqui tem que ter muito cuidado, Calma. Um pouquinho. A Micaela quer colocar um pouquinho também, Micaela? Então toma, toma. Eu não vou misturar. Coloca um pouquinho. Agora o Adrien um pouquinho. Pera aí. Agora o Adrien um pouquinho. Eu não vou misturar. Então, gente. Segurado. Eu não vou misturar. E todo mundo quer fazer um pouquinho. Vai lá. Aí depois o Calma vai misturar um pouquinho. Eu não vou misturar. O Adrien vai misturar um pouquinho. A Micaela vai misturar um pouquinho. Espera lá misturar um pouquinho, já que ele já tá segurando o porrejo. Esse daqui é a mamãe que vai misturar. Não, Micaela. Micaela, não tá querendo comer, filho. Não, ainda não. Mistura um pouquinho. Quer misturar um pouquinho? Vamos mostrar pro pessoal aqui a consistência? Queria mostrar pro pessoal o que é a consistência. Agora, Calma. Vamos mostrar pro pessoal, Calma, a consistência? Faz assim, olha, pessoal. A consistência, né? A consistência, a nossa massa. Ó. Oi, Calma. Desculpa, meu amor. Bati o braço nele. Aqui tá apertado aqui o espaço, né, gente? Pra esse tanto de gente. Aqui a nossa panqueca. Dá uma misturadinha boa nela aqui. Meu foiezinho pequenininho, mas tá dando. Eu tenho ali o grande, mas... É. Como as crianças iam ajudar, né? A gente... Com coisa muito grande, eles fazem mais bagunça. Ó, já tá... Já tá bem bonito. Deixa eu mostrar com essa aqui. Pera aí. Ó. Uou. E tá um cheirinho de iogurte. Eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer muita panqueca com iogurte. Pra eles. Calma quer mexer mais. Quer mostrar, né, Calma? A consistência? Mostra, pessoal. Pula. Pula, que lindo. Ah, gostei. A Micaela já tá comendo, não, filha? Espera. Agora nós vamos fazer a nossa panqueca. Vamos? É. E tá pronta, gente. Agora eu só vou... Vamos fazer, né? Agora pra gente tomar a café da manhã. Vocês gostaram, gente, das crianças aqui ajudando? Eu já coloquei minha chapa aqui. Já está quente. Né, Calma? E aí nós vamos fazer nossas paquetas aqui na chapa. É a primeira vez que eu uso essa chapa. Eu acredito, na verdade. Eu sempre uso a minha frigideira. Pessoal, depois das condições de fazer, nós vamos comer. É. Assim, né? Assim que estiver pronta, nós vamos comer, né, Calma? Vamos ter papai que tá com fome. Ok, eu vou colocar aqui um óleozinho. Eu vou usar o azeite mesmo. Eu gosto de usar o spray, né? Que vai bem pouquinho. Então eu vou usar esse aqui, que eu só tenho esse spray. A minha mesa eu acho que vai estar um pouco oleosa, né? Mas tudo bem. Sem problema não. Leada, tem problema não. Não, eu vou nesse dois. Esse daqui não. O que sabe por quê, meu amor? Porque tá muito quente. Tá quente. E aí, eu não quero que você se ganhe, tá bom? Micaela quer comer. Ô, meu amor. Não, não, não. Ela tinha... Ah, a chapa tinha... Bom, vamos colocar outra agora, né, Ada? Vamos colocar mais uma. Mais uma panquequinha. Um aqui. Mais uma. Um, três. Três panquequinhas. Aqui, é bom que sai bastante de uma vez, né? Na frigideira... Olha, 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 mamãe. Tá quente. Na frigideira não tem... Na frigideira só dá pra fazer um pouquinho de cada vez. E aí, mas tem seis. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá mais uma ali no cantinho, né, Ada? Deixa eu colocar mais uma aqui nesse cantinho. Por quê? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, eu esqueci de pegar, gente. Foi a... A espátula pra mexer lá. Pega lá pra fazer um favor, coração. Pega lá pra fazer um favor, coração. Pega lá pra fazer um favor, coração. Não tá queimando, não. Tá queimando, não. Tá queimando, não. Pô, deixa eu colocar pra cá, porque as crianças querem comer a massa crua. Não importa comer a massa crua. Tem que esperar um pouquinho, né, calma. Esperando um pouquinho. Tá um pouco longe aqui da mamãe. Tá com fome, né, meu amor? Eu sei que você tá com fome. Aqui começou com a lama. Ah, você quer comer uma panquequinha? Já, já. Pera aí. Pera aí. Eu acho que já tá... Ui. Acho que na frigideira é mais fácil. Pra virar, gente. Ups. Lá se foi uma. Yeeey. Vamos lá virar outra. Ui, 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 ui. Ui. Yeeey. Mais uma, mais uma. Ui, ui, ui. Ui, de novo, de novo, de novo. Mais uma. Upa, essa daqui tá muito grande. Vai dar pra cá. Yeeey. Mais uma. E foi. Ah, que maravilha. Já sai um monte de uma vez, gente. Na frigideira eu faço de três em três só a meia chachava. Desliga, desliga. Não, não pode desligar ainda não, mas vamos pra ela ficar boazinha. Não, vai, 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 vai muito, muito, muito. Tem que esperar um pouquinho. Vamos colocar a mão. Vai me tirar, vamos tirar, vamos tirar. Vamos mostrar pro pessoal. Tem que pegar o prato agora? Não, vou pegar, eu vou colocar aqui. Eu acho que elas já estão boas, gente. Vamos tirar, né? Deixa eu ver o outro lado, ó. Vai. Não, calma. Ela vai colocar todas ali, né? Hã? Mas não tem problema não, o pedacinho só fica branco. Não, não tá branco. Na verdade é porque tá mais claro. Mas ela já... Ela já tá boa, porque ela é fininha, né, gente? Rapidinho fica pronto. Rapidinho fica bom. Eu vou colocar todas aqui pra nós fazermos mais. Ó, olha aqui que rapidez, né, gente? As nossas colocas para comer. Vou limpar aqui, porque esse azeite aqui fica aquele, né, azeitinho velho. E aí eu vou colocar outro, ó. Vou jogar aqui um pouquinho. Ok, deixa eu fazer aqui. Eu acho que agora vai ser a última vez, entendeu? E já vai acabar. Vamos ver quantas vai dar, né? Mais uma. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Calma não vai sentar em que lugar. Calma não vai sentar em que lugar. Calma não vai sentar em que lugar. Mais uma. E vai, ela também vai dar mais pequenininha. Pequenininha, ó. E aí, Marlon? Quantas que deu? Quanto em português? Como que fala 12 em português? Doze. Ele quer falar. Doze? Tem doze panquecas. Doze panquecas. Deu muita panqueca, não deu? Sim. Deu muito. Calma, já tá me riscando ali. Então, vem cá. Vem, pessoal, quer ver você. Vamos lá, vai. Aumentou aqui, coração? Coração já aumentou. Esperar mais um pouquinho. A mãe tava tirando foto aqui, gente. Virar aqui de pressa. Oh, my goodness. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma. Ih, não. Essa aqui começou a queimar, gente. Eu tava tirando foto aqui. Né, Ana? É bom que fica crocantinha. Oi, meu amor. Eu vou comer. Eu vou te dar agora. Nós vamos comer agora. Agora. Mas já. Vou, tadinho. Nós vamos comer já. Já estão prontas, né, mamãe? Vamos tirar tudo? Mas, mãe, eu quero ver. Coloca esse. Eu quero ver. Você quer ver o quê? A panqueca? Olha aqui, canto. Tá, mamãe já vai colocar pra você. Mamãe já vai colocar. E de... Gente, deu. Como o Aro disse, né? Deu doze panquecas. E agora nós vamos comer. Porque as pessoas querem mais comer, comer. Tirar essa chapa daqui. E a mamãe vai colocar aqui. Vocês. Você quer essa, mamãe? Calma que é essa. Porque já começou a comer essa, né? Essas daqui são quentes. Vamos pegar essa daqui primeiro. Essas daqui são... Mamãe acabou de tirar. E aí nós vamos colocar esse... Eles estão falando melzinho, gente. Mas não é o mel normal. É aquele melzinho de própria pra queca, né? Não é o melzinho. Eles falam o melzinho. Melzinho, melzinho, melzinho. Melzinho aqui no potinho do prato. Calma que é colocar o dedo. Tá bom, então. Você consegue, filho? Yes! Good job! Muito bem, parabéns. Tudo bem? Não, mas eu mais melzinho. Não, né? Esse melzinho faz assim uma bagunça. Mãe, eu tenho dois. Você pode cortar o meu? Posso. Mamãe corta. Mamãe corta o seu. Eu vou cortar o seu também, Adriana. Pra ficar bem passinho de comer, picadinho, né? Peraí, peraí. Mamãe, a gente dá o seu. Pronto. Vou cortar o seu. Vou cortar o seu, Adriana. A Micaela já cortou o dela todo. Isso aí, menina. Boa, menina. Você vai cortar o seu. E aí? Tá gostoso? Tá gostoso, Adriana? Tá gostoso, Micaela? Aprovado? Uhum. Hum! Eu acho que ficou bom, né, gente? Bom, então vamos ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí das crianças, né? Fazendo panqueca aqui comigo, tá bom? Fico por aqui. Um beijo pra vocês e abraço. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu vou comer a minha agora, né, gente? Tchau, tchau! Tchau!